Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês o que que tá acontecendo com o Red Velvet. E todo o descaso da SM. Gente, a gente não precisa ficar delongando aqui o que a empresa SM Entertainment já fez pros seus artistas. A gente tem diversos vídeos aqui no canal, a gente pode até fazer playlist aí, cagadas da SM. Cagadas da SM, que a gente já tem só um vídeo só sobre isso. Sim. Então assim, quando a gente lembra do que que eles fizeram com o FX, do que que eles fazem com membros chineses dos grupos. A Gros Generation. Como eles gerenciam mal carreiras solos e carreiras individuais, assim, de artistas também que atuam como, não só cantores, mas atrizes, atores e tal. Todo o descaso durante anos. Quando a gente pensa numa empresa que não valoriza nem artistas masculinos, o que que a gente pode esperar pra artistas femininas? É porque o mundo machista, né, Coreia, então, muito mais machista. Então assim, a gente imagina as empresas também muito machistas. A gente vê tudo o que aconteceu com as artistas femininas e com o Red Velvet não tá sendo diferente. E essa lista de merda da SM é tão gigantesca, mas tão gigantesca. Que, basicamente, os fãs não aguentam mais. Não. E eles levantaram a hashtag Red Velvet Deserves Better, exatamente pra falar que Red Velvet merece muito mais do que a empresa tá dando pra elas. Cara, e os Revloves se uniram mesmo pra fazer, tipo assim, um compilado de coisas e várias threads legais, que a gente vai deixar todas linkadas aqui embaixo, que a gente baseou pra pegar informações pra esse vídeo. E mostrando, tipo, tudo de descaso. Eu acho que todo mundo que é o Revloves já sabe, mas eu acho que quando a gente vê um compiladão, a gente lembra, junto, a gente fica, caralho. É tipo, mano, realmente, cara. Como é que pode ter tanto descaso com um grupo que é tão gigantesco assim, sabe? Não faz sentido nenhum. E nas threads, os Revloves foram colocando todos os pontos. E um dos pontos mencionados foi o fato de Red Velvet ter muita música e, basicamente, três dance practices em toda a carreira delas. Enquanto outros grupos têm até canal pra isso. E mencionando que o grupo que tem um canal pra ter os dance practices não é culpa deles, tá bom? É importante dizer isso. A gente tá colocando só uma contrapartida aqui pra mostrar o descaso. Só que a gente é SMStand, gente. A gente gosta de todos os grupos da SM. A gente fala de todos os grupos da SM. Exatamente. O descaso da SM com um grupo, tipo, não é culpa de outro grupo. É culpa da SM e ponto. Se você tem dez artistas no seu catálogo, saiba gerenciar os dez artistas. O que um ganha não é culpa dele. O que o outro não tá ganhando. Exato. Essa é a questão. E, por exemplo, usando até um exemplo, os reality shows, as coisas, né? Tipo, os programas de variedade que contêm as meninas não estão disponíveis no YouTube. Sendo que o canal de Red Velvet dentro dos artistas da SM é o segundo mais seguido do YouTube. E não tá disponível pra ninguém. Tipo, assim, a gente tem que ficar vendo vídeos picados na internet. Tipo, mano... Qual que é a lógica? Cadê o nosso conteúdo? Um dos motivos que a gente gosta de K-pop é acompanhar o conteúdo que é feito muito mais diligentemente do que doar pop de músicas daqui do ocidente. Você acompanha, tipo, muitas vezes a produção de um álbum. Às vezes até um reality show das meninas ou alguma coisa do tipo. E a gente não tem isso. Não tá disponível pra gente ver. Uma outra coisa que a gente vê, que tem acontecido muito, é que a SM não divulga os projetos individuais das meninas. Não divulga, não faz divulgação no Twitter, em nenhuma das plataformas. Por exemplo, teve a Oeste da Joy, que tipo assim, ninguém falou nada. Tem a Oeste da Joy? Porque elas falam assim... Uai, teve? Nem fiquei sabendo. Por quê? Porque a SM não faz nada pra divulgar. O esforço é todo da fanbase. Quem divulga é fanbase. Quem divulga é fanbase. Quem divulga são os Revloves. Cara, os Revloves, eles me enviam diariamente pro, tipo assim, e-mails pra SM, sabe? E tweets também, fica cobrando. Galera, cadê o conteúdo? A gente estava lá dentro da SM, não tinha quase nada de Revloves disponível de merchan. A gente tentou comprar os lightsticks, não tinha. Não tinha. Tipo, não tinha. Tipo, não tinha merchan. Na loja da SM. Não tinha tanto merchan. No SM Coex. Não tinha. Não tinha tanto merchan. Tinha que Revloves. Você tinha que caçar. E além disso, uma das coisas mais sérias que foi mencionada foi a questão do acidente que a Wendy teve no início do ano. Que basicamente a SM não fez nada. Ela só se pronunciou, deu aquela desculpa bem esfarrapada mesmo por pressão do fandom. E isso impediu as meninas de promover, tipo, o Sin Cycle, que foi um single gigantesco na Coreia. Que fez as meninas fecharem o ano como a artista mais rentável da SM, do catálogo da SM. Elas tiveram perfect all kill tudo. E tipo, elas nem promoveram direito. Obviamente, por causa que uma memória se acendentou. Normal. Só que depois a gente foi descobrir que o buraco foi muito mais embaixo. A negligência do show foi imensa. A solar do Mamamooka ajudou ela. Que ajudou ela. Ele falou que caiu e não teve ninguém lá pra ajudar. E nós ficamos sabendo disso meses depois. Tipo assim, que ela não teve nenhuma assistência depois de tudo que aconteceu. Tipo, nem da empresa, nem da emissora. Tipo, cara... São coisas sérias reais. E a gente ainda vai pensar, tipo, até em coisas mínimas. Se você for olhar, tipo assim, os álbuns do Red Velvet. Eles não são tão elaborados quanto os álbuns dos outros grupos. Eles acabam sendo, tipo assim, de qualidade um pouco mais pobre do que dos outros grupos. Porque, assim, quando a gente pensa em, principalmente, álbuns da SM, você comprou o Power of Music, sabe? Não, eu comprei dois álbuns da SM. Cara, são coisas maravilhosas. Os meus álbuns físicos, eu digo assim, de estética, os mais bonitos todos pra mim são da SM. Pra mim também. Não faz sentido, se eu olhar pros álbuns do Red Velvet e falar, cara, esses álbuns não têm a mesma qualidade dos outros álbuns, dos grupos da SM. Por que SM? E, cara, e são coisas, assim, que vão desde o debut, sabe? As meninas já debutaram. Tipo, ouvindo que elas eram uma cópia fajuta de FX. De praxe, elas ganharam um escândalo que não era culpa delas. A gente explicou no vídeo de terça-feira, né? O escândalo que, em volta do debut delas, no NVIDIA debut delas. Cara, elas já saíram, tipo assim, com desvantagem, tipo assim, da entrada, sabe? No pé na porta. Pra você ver como debutar na Big 3, sabe? Não é aquela coisa, não é garantia de nada. Não é garantia de nada. Não é garantia de que você vai ter o que você precisa, os recursos lá. Porque a empresa tem dinheiro, mas a empresa pode negligenciar você. E é tudo, sabe? Tipo assim, eles mal promovem a Ieri, eles não promovem a carreira de atriz da Joy, eles não promovem as meninas em absolutamente nada. Inclusive, os Red Loves fizeram uma thread maravilhosa, que, tipo, contém todos... A gente vai deixar tudo brincado aqui, tá? Contém todos os featureings que a SM nunca divulgou. E são feats incríveis, maravilhosos, mas que muita gente não conhece. Sabe por que ela tem um feat com o Rick Martin? Tipo assim... Você tá me vendo? É tipo, tá lá tudo na thread. Sabe por que ela tem um feat com a Ellie Golden? Cara, tinha um feat que eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, a Copa da Carreira das Meninas tem anos. Tinha um feat lá com a gente. Gente, que eu já tinha vaga lembrança, mas... Ai, mesmo. Cara, é bizarro. Isso é bizarro. Isso tem que mudar. SM, pelo amor de Deus. Dá valor pra Red Velvet. Outra coisa que a gente vai disponibilizar é uma thread também, que, tipo, do tutorial ensinando como que você pode mandar e-mail pra sempre puxando a orelha desse. Porque, como a gente viu com os blinks fazendo com o Now ID, tá surtindo um efeito. Funciona, né? Pra quem sabe se os Red Loves se organizarem, isso pode surtir um efeito também. Porque, tipo, esse descaso já deu. É isso que eu falo. Não seria legal nem se as meninas não fossem um grupo consolidado, mas elas realmente provam que elas chegaram lá por elas mesmas. Elas não tiveram ainda nenhuma grande turnê, gente. Exatamente. E a gente tem que fazer isso agora. A gente não pode mais deixar isso acontecer. Agora tá vindo o debut da subunidade da Irene e da Surgi. E, tipo assim, a gente tem que ver a coisa acontecendo a partir daí. E a gente sabe que se depender da SM, a maldição dos sete anos não vai ser quebrada por Red Velvet. Porque aí você adora fuder com todos os gol-grupos dele. Exatamente. Porque a culpa não é dos grupos, a culpa é da SM, que não dá nada pra elas fazer. A gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem disso, né? Com o efeito que foi em frente. A gente tava esperando em frente de dez anos e o que que veio, né? A gente nem... É. Então é isso, gente. Vamos tentar não deixar isso acontecer com o Red Velvet. Ai, eu não quero nem pensar nisso, mas se tudo der certo, em nome de Deus, vai dar tudo certo, gente. Vamos se unir e trabalhar em cima disso, porque a gente sabe que quando a gente se junta pra fazer alguma coisa, que a gente é muito desunido. Mas quando a gente junta, a gente resolve. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo tudo o que vocês estão achando sobre isso e compartilha esse vídeo que ele é muito importante. Muito importante. E vê as threads aí pra vocês ficarem mais inteirados do que fazer, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Anião!